Tem várias perguntas que a gente sempre recebe, seja em vídeo, seja em comentário de vídeo, em live, Instagram e tal. Tem pergunta que a gente sempre recebe. E-mail. E-mail também. Principalmente em live é a que mais repete. Principalmente em live. Então a gente separou um vídeo para poder responder o nosso FAQ, né? As perguntas frequentes. É, dá até para colocar um índice nos comentários. Verdade. Vai dar um baita, mas dá. Por favor, coloca. Primeira pergunta que mais aparece em tudo quanto é live, em tudo quanto é coisa, é Cadê o Isaac? O Isaac está aqui, gente. Ele está sempre aí. É só você procurar bem que você vai achar o Isaac. Segunda pergunta. De qual igreja vocês são? Somos da Comunidade Cristã da Família. Uma igreja que fica aqui em Araras, no interior de São Paulo. Pai de Mineira, uma hora de Campinas. Para quem quiser visitar a gente, coloca o popatempo de Araras e a gente fica doadinho ali. Ou pode colocar a igreja também. É mais fácil. Tem, tem. Tem, tem. A igreja é tique. Tem tudo na internet lá. Culto, sábado às 7 horas da noite e domingo às 10 horas da manhã. Primeira, domingo do mês e às 9 horas tem um cafezinho top lá que acontece. Então, visite a gente. Próxima pergunta. Qual a idade de vocês? Eu tenho 24 anos. Eu também. Mas tem 25 anos. Eu tenho 25 anos. Não, fez aniversário agora. Esqueceu. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 24 anos. 24 anos. Exato. E o Isaac tem 27, porque ele é muito velho. Ele é muito velho. Então, muito velho. Por isso que ele é. E aqui é verdade. É bem, 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 é bem. Em que vocês trabalham? Eu sou médica veterinária. Eu sou programador. E eu sou designer gráfico. E o Isaac também é designer gráfico. Você está estudando para ser programador. Eu também estou estudando para ser programador. Vamos ver se você estiver contratando. Você pode mandar já um comentário aí. Para mim também. Contratando um médico veterinário. Vocês são calvinistas ou arminianos? Nenhum. Eu sou de... Não, eu tenho a resposta do inferno. Sempre assim. Sempre assim. Nós três somos calvinistas. E o Isaac, todo mundo já sabe. Está careca de saber que o Isaac é... E como ele não está aqui para se defender, ele é arminiano, sim. Pré, meso ou pós-tribulacionista? É pré... Meso... E pós-tribulacionista. O Isaac também é pós. É, tem os três aqui aparecendo. Cada um pensa uma coisa. A gente vai ver quem está certo na hora. Continuistas ou cessacionistas? Continuistas. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Não somos cessacionistas. A gente não acredita que todos os dons cessaram. Ou que eles vão devandecendo, né? A gente acredita que os dons ainda existem. Só que aparece onde precisa. Você não está vendo que o Francisco talvez não precise desses dons. Glória a Deus por isso. Segundo a vontade do Espírito, ele dá o dom a quem quiser para fazer a obra de Deus com perfeição. E como diz o nosso pastor Neto, se você quiser ver os dons se manifestando, vai lá na África. Vai fazer missão. Você vai ver. É, cuida de gente. Você vai ver os dons se manifestando. Próxima pergunta. Enfim, qual é o tema das lives? Toda hora aparece alguém na live e a gente vai perguntar qual é o tema da live de hoje? Qual é o tema da live? Por mais que a gente já tenha tentado fazer uma live temática, não dá certo. A gente sempre recebe pergunta aleatória. Então é isso aí. A gente responde pergunta, conversa, bate-papo. E mais uma coisa, a gente conversa sobre o nosso dia, sobre como está indo na igreja, sobre os acontecimentos do momento. Sobre o TRT, a gente vai ficar mais uns 5 dias de falar no TRT. A gente fala do nosso tempo de prazer, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente joga. Então, gente, vai e aproveita o nosso papo lá. Exatamente. É, faz perguntas. É, faz perguntas. É, faz perguntas. É, faz perguntas. Perguntas tops e pops. Próxima pergunta é, o que achamos de... Silas Malafaia, Caio Fábio, Ed René Kivitz, Paulo Júnior, David Leonardo, Yago Martins, Renato Vargens, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, quem mais? Ernesto Dias Lopes, sei lá quem mais. John Piper, Paul Washer. Chega toda a live essa pergunta. O que vocês acham do Fulam e Tal? O que vocês acham da igreja tal? O que vocês acham do cara tal? A gente não responde esse tipo de pergunta. Eles nos devem cinco reais. É o que a gente responde toda vez. Ele deve cinco reais. Então, a gente não responde, porque tem muita gente que a gente não conhece. Não dá pra falar o que eu acho do Fulano e tal. Eu não sentei, não conversei com o Fulano, não sei o que ele acredita. Não dá pra pegar e falar só com base do que a gente vê de vídeo e tal. Não dá. Então, é produtivo. E os que dá pra gente falar, a gente fala. A gente já sentou pra conversar. Marco Teles a gente pode falar. Daniel Coelho a gente fala. Mas não pergunte esses caras que a gente não tem contato. Não adianta. Não dá. Em vez disso, faz tipo, pergunta. O que você acha da pregação tal, de tal pessoa? Ou da ideia tal. Da ideia tal. Da visão tal. Da cosmovisão tal. E aí a gente vai respondendo conforme a gente sabe. Sim. Mas sobre a pessoa em si é difícil. Qual curso barra faculdade de teologia nós indicamos? Tem uma série, né, de cursos e coisas. Então, a gente citou até em umas lives passadas aí. Cursos de amigos nossos que estão rolando agora no momento. Então, tem o curso no canal do Victor Fontana. Ele tem um curso lá. Você tem o curso do Iago Martins, do Dozeiro de Teologia. Que todo mundo deve estar vendo. Porque ele colocou um milhão de reais pra contar de propaganda no Facebook e Instagram. Tá chegando todos os outros. E você tem o curso do Paulo On também. Que tem o curso de Teologia Estemática. Tem o curso de grego. Tem o curso de tudo lá. Tem o curso de falar em línguas estranhas. As pessoas que vão ver que vai ter curso lá dessas coisas. Além disso, tem também alguns cursos que a gente já fez. Que eu já fiz, né? Instituto Reformado. Que é do pessoal lá. Os Nicodemos. Leandro Lima. Sérgio Lima. Tem FTRB. Que não é o que eu ia fazer, mas acabou não dando certo. Você tem o curso do Fiel de Liderança. Que tem curso. Vídeos com o Spro. Vídeos com o Paul Washer. Vídeos com o Piper. Que você compra cada módulo e cada pedaço lá. Então, tem uma variedade de cursos aí. Que dá pra você olhar, mas esses três aí, de amigos do YouTube, a gente indica. Quais livros a gente indica pra você começar a estudar teologia? E quais as bíblias de estudo? Livro? Ainda mais quando a pessoa chega e fala, tô conhecendo teologia formada agora. Se eu não tornei calvinista e quero um livro pra poder ler. Cartas a um jovem calvinista, do James K.A. Smith. É os livros e bíblia que a gente citar aqui. Vai estar aqui tudo na descrição. Você pode acessar lá. Inclusive, a comissão da Amazon, você ajuda a gente. E bíblia de estudo, né? A gente tem algumas. Tenho a NVT. Eu tenho a NA. E eu tenho mais outras 23. Tem como só, dá pra estudar também. A gente fez um vídeo, só que ele também não tá com as bíblias novas que saíram agora. Mas a gente falou sobre qualidades de bíblia de estudo e tal. Você pode ir lá ver que a gente citou também. Qual a melhor versão da bíblia? Grego. Vai ler hebraico e grego. Vai no original. Vai lá no original, aprende. No latim. No latim também é bom. Tá bem perto lá. Mas acho que são as duas que a gente indicou de bíblia também. A nova Aumenta Atualizada e a nova versão transformadora. Que é a que a gente acaba usando no dia a dia e estudo emocional e pra pregar também. Livros cristãos que a gente indica. Que livro que a gente indica? Ah, eu indico. Vai amor, fala. Eu indico Cristianismo, Puro e Simples e C.S. Livros também. Eu indico Confissões de Agostinho. Eu leio Confissões de Agostinho. E eu indico a série de livros do Jerry Jenkins, que é do Agente. É uma série de ficção, pra você que gosta de ficção. Tem a do Este Mundo Tenebroso também. A série Este Mundo Tenebroso também é fantástica. Então pra quem gosta de ficção, essas duas são as que eu mais indico. Turma da Mônica, muito bom. Muito bom. Tem que ser devocionado também. Quais os pregadores que a gente escuta? Ernesto Dias Lopes, Augusto Nicodemus. Emílio Garofalo. Emílio Garofalo. Tem muita pregação boa desses caras. Então a gente gosta de ouvir, reter o que é bom. E pasmem, tem muita coisa boa. Acho que até mais do que as coisas ruins e tal. Porque a fama da internet criou que esses caras são herédias e tal. Já, já é o preconceito já com eles. Fala assim esse preconceito, tenta ouvir. Então, pelo menos uma que dá pra gente citar aqui. De Caio Fábio, ouve a dor de sofrimento. Tapeceiro. Tapeceiro também. E a de Reveque Vides, qual que é o nome daquela? Culto Clero Domingo Tempo. Isso. Culto Clero Domingo Tempo. Ouça essa daí. Vou deixar o link aí também embaixo. Você pode lá ouvir. E aí depois você fala. Vai sem julgar, pai. Pra ouvir o cara. Imagina que é o Piper falando. Você adora o Piper? Ouve o Piper falando em português. E aí, vai. É muito boa. Pode ser Pentecostal reformado? Pode tudo. Só não pode passar vontade. Não. Não. Isso é a verdade. O Sáquio não tá aqui. Tá fazendo no lugar dele. Então, é pode. Só não vai ser chato na sua igreja. Não vai querer ficar brigando toda hora. Se você decidiu que você vai ser um reformado numa igreja Pentecostal, você vai ter que lidar com os fatos da teologia Pentecostal que tá lá no meio. E vice-versa também. Se for um cara Pentecostal numa igreja reformada, você vai ter que lidar com os fatos da teologia reformada que eles acreditam. Não abandone a sua igreja só porque você mudou de pensamento. Exatamente. Do contrário. Ajude ela no ensino das escrituras, no aprendizado. Indique livros, indique pregadores. Faça esse ensino valendo. O que vocês acham da igreja X, da igreja Itoson, do Bola de Neve, da igreja Plenitude, da igreja C, sei o que? É de um monte de igreja. É a mesma coisa que a gente fala dos pregadores. Se você perguntar sobre teologia, sobre ideia e tal, é muito mais fácil do que a gente emitir opinião sobre uma igreja toda, né? Que a igreja é um negócio muito amplo para você emitir uma opinião sobre a igreja em si, né? Pregação expositiva ou temática? As duas, né? Pregação boa. Cada uma se aplica ali num contexto. Às vezes você chega num momento e sua pregação parte para ser expositiva, acaba sendo mais temática ou vice-versa. Você decide que vai ser melhor para aquele momento da igreja ouvir sobre aquele tema, ou sobre o que é legal estudar aquele texto. Então, é muita necessidade. Eu não fico idolatrando o tipo de pregação, como muita gente faz por aí pela internet. Dicotomia ou tricotomia? Vamos tricotômicos. Ou tricotomistas. Eu não sei qual que é o termo. Eu acho que as duas, né? Sempre tem um cara falando tricô. Sempre. Tricotomia. É isso aí. A gente acredita que até que uma palavra nos dá a entender que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Sim. Como é o nosso devocional? Devocional é como qualquer de outra pessoa, de outro cliente. É, não temos que ficar fazendo nada mirabolante. É o básico. Leitura básica, simples, leve. Hora antes, hora depois. Tenta entender o texto. Ler quantas vezes você sabe. Aplicar no meio dia. Exatamente. Geralmente você tem uma tendência a fazer isso de manhã, até porque você acorda e já vai com esse pensamento e já vai com essas reflexões que você tem da palavra. Tem como você tirar o aprendizado no seu dia, né? Algumas pessoas faziam a noite. Eu já ouvi fazer, tipo, no final do dia e tudo mais. Nada contra, né? Mas talvez fazendo um pouquinho de manhã você já consiga colocar essas reflexões da palavra e ter um aprendizado no dia inteiro. Vai pro trabalho e não vai xingar seu próximo porque você falou que você amarela. Exatamente. Nós fizemos curso de teologia? Não, Edson. Somos abestados falando uns negócios que a gente nem sabe. Por isso que o nome é Teologueiros. É, exatamente isso. Teologueiros. A gente não quis colocar teólogos ou qualquer coisa, tipo, que a gente não tem informação, não fizeram curso de teologia. Então, a gente é teologueiro mesmo. Tem muita gente que usa, às vezes, como xingamento. É, tipo, é isso mesmo. A gente é só uns teologueiros. Teologueiros, sabe? A gente aprende sobre aquilo que a gente vem pra ensinar. Então, a gente pesquisa, vai atrás, lê, assiste. Inclusive, que a gente aprende com os nossos pastores nos seminários que a gente tem na nossa igreja. Então, por isso que é até aberto para os seus comentários, discordarem, se criar um debate. A gente não está aqui para apresentar. Olha, eu vou te ensinar agora a verdade. Não é isso que a gente faz. É tipo, olha o que eu estou aprendendo. É isso daqui. Até é a forma da gente aprender, compartilhar para as pessoas. Inclusive, a nossa ideia de compartilhar é também compartilhar o conteúdo de pessoas que fazem teologia. É tipo, pessoas um pouquinho mais velhas que a gente, mas nem tão velhas quanto aquele teólogo de 65 anos. Tipo, a gente indica o Vitor, o Iago, os podcasts do Bibo, enfim. Então, a gente indica dessas pessoas que é onde a gente tira a nossa aprendizada também. Além disso, tem muitas perguntas que surgem também repetidamente em vídeos e lives e tal, que a gente pode citar. Vídeos que a gente tem no canal, que você pode procurar. Então, vídeo sobre toque espiritual. É aquele vídeo fantástico de você entender o pecado errado, talvez. Mulher pode ser pastora. Exatamente. Vídeos mais culturais, sobre costumes e a própria cultura mesmo. Tipo, música, peça junina. Pode comer comida oferecida aí. Se cristão pode beber. Tem, tem vídeo sobre isso. Tem vídeo sobre oração. Para que orar se Deus determinou todas as coisas? Todo esse tipo de pergunta mais comum, provavelmente a gente já tem o vídeo. São mais de 200 ou 300 vídeos aí. Vai assistindo aí, porque tem um monte de coisa. É isso. Se tem alguma pergunta que a gente não respondeu, você pode deixar aqui no comentário. A gente pode fazer uma outra parte desse vídeo respondendo outras perguntas, mas acho que as mais básicas e até sobre a gente estavam sendo respondidas aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, compartilha por aí. Se inscreve no canal, se quer ajudar, padrinho está aí embaixo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.